Aplausos 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 Eu quero agradecer um casal que apesar de ter a sua idade tem sido um homem incentivado antes de lhe mandar-se e aceita a gente quando começa a destacar como os dois e todos estamos num ideal grande. Mas vamos ter a seguinte. Esse casal, porque sempre ela sabe que é um homem com mais de 70 anos, tem rendido mais de 100 menções e uma senhora com uma amigável que não se ponha atentas a balançar-lhe para as pessoas que eu e o Salmo de André. Mereço-lhe o nosso apoio. Eu quero haver muitos mais novos a querem dar trabalho. E esse homem já está a dar-lhe-se com a máxima. E agradeço a ele, assim como o Sr. Sobrei que está aqui presidente, o Sr. Moreira que também se encarregou das inscrições do Paul River. E a senhora diz que pensar que eu achava que era até que a comunidade que ele cede, que as nossas inscrições foi a cerca de 60 inscrições para o Paul River. E ele há vários anos que ele fez inscrições para nós lá. Portanto, será ele o nosso executador da nossa bandeira na profissão das regras da inscrição do Paul River. A gente tem muito gosto que ele é que faça a bandeira da da Boroca de Santo Doutor, a nossa professora. E eu gostaria, neste momento, também, que não gostava nada das duas pessoas, mas uma pessoa parece que ainda não chegou. Isto são pessoas que há 25 anos estão a cantar e a tocar gratuitamente para a nossa Boroca. E todos aqueles que já foram embora, os homens deviam estar atuando o sacrifício e a boa vontade. Esses homens têm que ir sempre acompanhar as comunidades da nossa igreja. Eu lhe agradeço ao Sr. Deputado e ao Sr. Geraldo Pereira, que ativem aqui a nosso palco e a gente tem que mandar um abraço a todos a vocês. Sr. Deputado, uma sala de palmas. É s rollininha. Obrigado. 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 Mas, se bom, vem-me de novo. Houve uma festa, como esta. Que se fosse um vospovo, Tão bem na via perta. Fazem-nos um paz de rios. Este festeste, no escovar, Para mais tarde, os nossos filhos, Virão para a fé, Zé Tompão. Música Amém. Tu, mas esta, esteja vindo, que da nossa alma sai e mais tarde nos ouvimos. Sem os passos do bar, um outro vai-me. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você acha que o amor O que você acha que o amor E o que você acha que o amor O que é isso? 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 A todos? O que é isso? 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 O que é isso?